Diretamente, Restore Love Fact É o Max novamente E o DJ GM Mais um dia nublado Olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico Mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam Que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias E vai do isum do rosto da molecada Sonhei com uma nave zera Tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar o meu sonho eu vou realizar É o Max novamente e o DJ GM Faz um dia anulado olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelador Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai glorizar o rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei, minha nave o dia vai chegar Minha casa um 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 dia vai chegar É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo